Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e seguimos juntos em mais um Governo Agora. A partir de novembro, órgãos federais poderão fazer publicações de graça no Diário Oficial da União. O decreto foi assinado hoje. O decreto torna gratuita a publicação no Diário Oficial da União para os órgãos da administração direta, autarquias, fundações e estatais dependentes, aquelas que integram o orçamento geral da União. Antes, as publicações eram cobradas. O decreto entra em vigor em 1º de novembro. A alteração é mais um passo do Governo Federal no processo de desburocratização e de racionalização da administração pública. Também foram apresentadas as medidas de modernização da imprensa nacional e as novidades no projeto de transformação digital do Governo Federal. A simplificação nos processos e a integração com outros órgãos tem como objetivo facilitar o dia a dia do cidadão. Temos feito o possível para seguir nessa linha, como, por exemplo, agora a lei da liberdade econômica, que tem facilitado a vida de quem quer produzir, quem quer empreender. E nós, o tempo todo, trabalhamos em cima disso. E atenção a postadores de plantão. Já está disponível para download o aplicativo Loterias Caixa, uma nova ferramenta digital para quem quiser jogar na loteria de qualquer lugar. O repórter Pablo Mundim tem mais informações. O novo serviço da Caixa aumenta os canais disponíveis aos apostadores das loterias federais. Agora, pelo aplicativo no celular, a pessoa vai poder apostar em nove das dez modalidades das loterias, de qualquer lugar e de forma prática e segura. Pela plataforma online, por enquanto disponível para o sistema iOS, o usuário também vai poder conferir os números sorteados e outras informações sobre os concursos passados. Vale destacar que, para usar o aplicativo, o usuário precisa ter mais de 18 anos e efetuar um cadastro com senha e CPF. Gosta de tentar a sorte e quer saber mais? Acesse o site que aparece aí na sua tela. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado sobre as ações do governo federal também nas nossas redes sociais. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.